Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, ano novo, bora lá transformar os Sims. Peguei aqui a minha família principal, comecei comigo mesma. Mudei o cabelo de todo mundo e os looks também. Bora dar aquela animada no jogo, explorar tudo que a gente tem pra explorar. São muitas opções, inclusive muitos cabelos, muitas roupas, então eu demorei um pouquinho aí pra fazer essa transformação. É muita coisa pra escolher. E aí, depois vocês vão ver no finalzinho o resultado de todo mundo. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês já fizeram isso no jogo de vocês, que é muito bom, gente. Eu também adoro excluir todos os Sims e começar tudo de novo. Eu olho aquela casa e falo, nossa, acho que eu vou criar um Sim desse jeito. Aí eu vou lá e exclui. Ano novo, gente, eu gosto de mudar tudo. Como vocês puderam ver, fiquei bem indecisa na parte do cabelo. Tem muita opção e olha que eu não cheguei nem na metade dos cabelos. E agora também a roupa, né, gente? Tem tanto essas roupas prontas como também aquelas individuais, então eu fiquei bem na dúvida. E foi desse jeito que minha Sim principal ficou, dessa vez, de cabelo curtinho. Bora agora para o Lucas, né, gente? O Caçulinha, que é gêmeo da Helena. Gente, o cabelinho dele eu sou apaixonada, sério. Então eu só troquei a roupinha dele, que inclusive, né, dona EA, pode trazer mais roupas para as crianças, para adolescentes, adolescentes, idosos também, que tá faltando, viu? Então ele eu só troquei a roupinha mesmo e ficou bem bonitinho. Inclusive eu coloquei ele combinandinho com a Helena, depois vocês vão ver. E aí eu coloquei esse lookinho azul com a bermudinha branca e ficou muito fofinho. E como eu falei, o cabelo eu não mexi. O terceiro a ser transformado foi o meu marido. Ele ainda estava com o seu look de inverno. Também não mexi na barba, não mexi no cabelo. Eu amo, assim, do jeitinho que ele tá. E aí eu fui trocar só o lookzinho dele, que eu também escolhi aí. Uma camisa muito bonita, por sinal, eu não lembrava dela. E aí depois eu fui procurar uma calça que combinasse. Fui descendo várias vezes aí, até chegar no resultado final. Os sims homens até que tem bastante coisa, né? Aí vocês estão vendo só a aba de calça e shorts. E mesmo assim tem bastante coisa, né? Mas eu acho que as mulheres têm mais coisas bonitas. Porque os homens, gente, se você coloca uma calça jeans, tá ótimo, né? Mulher é short, né? É calça, é saia, é muita coisa, né? E aí eu só troquei o tênis dele e ele ficou prontinho no seu lookinho todo branco. Agora eu fiz a transformação na Alice, que foi a nossa primeira filha. Confesso, gente, que eu gostava desse cabelo que ela tava. E cabelos de adolescentes tem super poucos. Eu ia deixar esse cabelo que tava mesmo. Mas acabei trocando. Não gostei muito, não achei assim com cara de adolescente. Mas acabei deixando mesmo. E eu preferi o de antes, tinha mais carinha de adolescente. Mas até que gostei, gente. Inclusive tá precisando de cabelo também, né? Os adolescentes. E os louquinhos, gente, tá bem fofinho. Tem vários louquinhos adolescentes bem fofinhos. Fiquei até na dúvida de vários. Tinha uns vestidinhos, tinha essas sainhas com as blusinhas. E acabei deixando essa mesma de gatinho. Por último, e não menos importante, a Helena, a irmã gêmea do Lucas. E também mudei de cabelo, tá, gente? E também a roupinha. Inclusive, gente, pra quem adquirir a minha nuvem, tá? São todas essas roupas e cabelos que já tem disponível na nuvem, tá, gente? Ela é completinha. Então tem muita gente que pergunta. Nossa, quanto cabelo, quanta roupa. Gente, compra a nuvem aqui do canal. Que isso daqui vai tudo incluso na nuvem, tá? Inclusive, as minhas construções. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.